O Plenário da Câmara é o espaço onde os deputados discutem e votam leis de diversas origens. Algumas são propostas pelo Presidente da República, outras pelo Supremo Tribunal Federal. Existem também projetos de iniciativa popular, mas a grande maioria é proposta por deputados, senadores e pelas comissões do Congresso Nacional. Entre essas comissões, existe uma que trabalha especialmente para facilitar a participação da sociedade no processo de elaboração legislativa, a Comissão de Legislação Participativa, criada em 2001. Qualquer entidade civil organizada, ONGs, sindicatos, associações ou órgãos de classe, pode apresentar sugestões de projetos de lei, de emendas ao orçamento da União, de realização de audiências públicas com especialistas e representantes da população, entre outras propostas. Para estimular a participação da sociedade, desde 2014, a comissão entrega um selo de participação legislativa às entidades da sociedade civil organizada que tiveram a atuação mais relevante na Casa. Uma ferramenta digital facilita ainda mais o encaminhamento de propostas, a sugestão legislativa. As sugestões são discutidas e, quando aceitas, viram um projeto de lei que é acompanhado e defendido por um dos membros da comissão, composta por 18 deputados. Todas as sessões da comissão são transmitidas pelo portal da Câmara, www.câmara.leg.br. Acompanhe.